Oi, pessoal! Hoje eu vim trazer pra vocês o treino que eu fiz com a Luna de hoje à noite com a alimentação do dia dela. O treino que eu escolhi fazer primeiro foi o treino de manuseio, porque a Luna é uma cachorra que tem alergia na pele, problemas de ouvido, então a gente precisa passar medicação e eu preciso ter esse tipo de manuseio com ela. Então, foi por isso que eu escolhi esse como o nosso primeiro treino mais ativo com alimentação. Então, o que eu fiz foi treinar um pouco de senta e deita e começar a encostar no ouvido dela pra poder recompensar quando ela fica quietinha. Outro ponto da Luna é que a Luna é muito ansiosa com comida, muito ansiosa. E vocês vão começar a ver que pelo fato de eu estar demorando a entregar a comida pra ela, ela começou a querer morder a minha mão, começou a querer chorar e a ficar um pouco mais agressiva porque ela queria a comida mais rápido. O que eu fiz com ela foi, todas as vezes que ela tentou me morder, eu corrigi verbalmente, corrigi no colar eletrônico pra ela entender que a comida é só na minha mão no momento que ela acertar o que eu tô pedindo pra ela. E assim, com muita paciência, a gente foi continuando o treino. Eu fiz muitas repetições, tanto do senta, do deita, eu fui pegando aos poucos na orelha dela e mexendo um pouco mais. Comecei também a pegar um pouco no pescoço, um pouco nas patas e nesse momento aí ela tentou me morder. Porque eu fui encostar aqui do lado e ela quis novamente a ração, como eu falei, que ela tava ficando um pouco mais sem paciência porque a ração tava demorando pra vir. Isso é normal pra um cachorro que é ansioso e não tem esse costume de saber esperar. Então, é exatamente isso que eu tô treinando com ela. Então, eu corrigi firmemente o momento que ela tentou me morder, não entreguei a ração pra ela, esperei ela se acalmar um pouco, eu respirei, todo mundo relaxou com muita paciência e assim a gente continuou o treino normalmente. E isso é pra vocês verem que, muitas das vezes, mordida e agressividade de cães não tem a ver simplesmente com agressividade, simplesmente. Muitas das vezes é um reflexo de outros comportamentos que o cachorro tem e que, muitas das vezes, a gente não dá importância como a ansiedade. Então, é o que a gente mais vai trabalhar aqui no treinamento intensivo dela é ela aprender a se acalmar e ficar mais tranquila em casa frente a estímulos que deixam ela mais agitada, como a comida, como sair de casa. Então, a gente vai trabalhar muito, muito, muito a calma aqui esses dias. Então, a gente vai trabalhar muito, muito a calma aqui esses dias.